Volta, vamos ver. Vai passar uma brunha, já voltou. Ó, seguinte, velho. Eu vou ser o juiz dessa competição. Deixa eu colocar a voz, calma aí. Eu fui tirar meu neto agora da sala, lá, pra não ver. Quero que eles... Eu vou ser o juiz da competição. Eu peço pros competidores não se respeitarem, não terem carinho um pelo outro. Lembrando que vai ser desclassificado qualquer piada com preconceito de gênero, raça, cor, credo. É... Ousadia e xingamento, mas com responsabilidade. Tudo bem? Estão preparados? Balança a cabeça e sim? Bora! Então, beleza. Solta a trilha que eu vou apresentar a cada um dos competidores, hein? Solta aí, Galvão. Aí depois é com o Galvão. Ah, quem é o primeiro? Este lado do lado direito do ringue. Ele, que é velho. Mais de 150 xingamentos. Mais de 25 ofensas por nocaute no primeiro round. 1.500 perdigotos ao longo de 25 disputas da carreira. Mais de 100 bronhas por atisado para amigos. 27 prisões. Eu quero que o chat aplauda ele. Veio o Tricolô! É... É o vai, abrigo. E agora? Vamos lá. Do outro lado do ringue. Ele, que é de Loureira. Eu só sei isso. Lourival! Alô, Lourival de Loureira. Agora é com você, Galvão. Explica a ringue aí para ele. A regra clara. Vamos lá. Primeiro, 30 segundos. Vamos começar com o seu Léver, Loureira. Para começar. Vamos cronometrar aqui. Eu vou cronometrar aqui no placar aqui do Brasil. 30 segundos. A partir de agora! Falar aí da parte do seu Silvio quando era mais jovem. Falar do segredo da longevidade dele. O seu Silvio, desde muito pequeno, tomou muito leite humano, né? Então, ele mamava com força mesmo ali desde pequeno. Desde a adolescência. Jogou futebol há muitos anos, né? Então, a gente vê aí. Tomou bastante por trás, né, seu Silvio, no campo. No vestiário também, imagino que não deveria ser muito diferente. 30 segundos foi bom. Aqui a regra é regra. 30 segundos. Caramba, só! Não, não. Não, não. Esse é o primeiro round, né? Vai dar o round, vai dar o round. Atenção! Vamos redefinir. 30 segundos, seu Silvio. E a partir de agora? Então, quem tomou muito caldinho foi o seu pai, seu Morfete, que o seu Pista, seu Sem-vergonha de Louveno. Vai dar o cu para quem tem tempo, cara. Vai procurar uma broia para chupar. Vai para a puta que pariu. Como que eu tomo no cu dentro do vestiário? Você nem me conhece, nem me conhece. Vai para a puta que pariu. Vai dar o cu para quem tem tempo. É simples e fácil. É papo que vulto, né? Ai, se foder lá. Sabe o que você tem que procurar? Tem que procurar um negão aí em Louveno, né? Para você sentir o que é a broia. Vai para a puta que toma leitinho, cara. Vai, merda para caralho, mano. Foi, foi. Acabou. Acabou. Tomou bronca. Tomou bronca. Tomou bronca. Agora é só um minuto para votar em quem ganhou o primeiro round aí. Quem ganhou? Vamos lá. Um minuto, um minuto. Vai, tá no chat aí. Tá na Twitch aí, ó. Vai lá no chat, a galera. Olha só aí, perfeito, mano. Olha só. Olha só. Calma, calma, velho. Calma, calma, calma. Calma, calma. Me pegou aqui, né, velho? Ó, calma aí. Tem um minuto aqui, Galvão. Só para lembrar. A gente vai ter mais um round e depois o último round. São três, né? É isso, Galvão. É isso. Vamos lá. Então agora, Olorival, você vai ter 40 segundos para desfilar o seu ódio. Espera aí que está acabando a enquete aqui. É isso. Eu vou falar já ao vencedor. Quem ganhar um round faz a pontuação. Galvão, eu estou tomando aqui a frente aqui só para explicar para o velho acalmar um pouco. Ele já tomou uma bronca lá. Você viu como é o treinador, né? É, minha velha xingar eu aqui. É, não. Ela foi te ajudar. Ela foi te incentivar para você voltar mais curto. É isso que a gente precisa, né? O Olorival está sem técnico. Aí é mais difícil para ele. Mas vamos ver. Ó. Votação encerrada com 59%. Ponto para o velho fanático. 1 a 0 para o velho. Ponto para o velho fanático. Ponto para o velho fanático. Vamos lá. Começa com ele, o Olorval. Agora começa com o velho. Agora. Começa com o velho? É, agora começa com ele. Começa com o velho. Então vai a partir... 40 segundos valendo a partir de agora. Então, Helder. Amanhã ela vai fazer a decisão do Campeonato Paulista ali. Então quero que você... A partir de agora eu quero que você vai tomar no seu cu, cara. Quero que você se foda de verde e amarelo. Porque amanhã a hora que você chegar em Dayatuba, a Giripoca vai ficar. Vai entrar uma brega assim na sua bunda para você aprender. Seu morfético lazarento. E a cidade é perdido. Eu quero que você vá para a puta que pariu, Helder. É assim. É vapi-vupi. Vupi-vapi. Seu mundice sem vergonha. E tem uma coisa, hein? Tem cara de morfético que você tem. Peravelmente. Atenção, mais 100 segundos. 3, 2, 1... E... Acabou. Acabou. Agora, vamos à resposta de nosso querido Helder Lover. Atenção para ele. Agora, vai! Vai se foder. Você está com Alzheimer, caralho. Não é amanhã. É domingo, seu porra. É verdade. Vai tomar o remédio de memória, caralho. Só fica pensando em falar palavrão. Perde a linha. Não toma a porra do remédio. Um velho lesado do caralho, viu? Mamador de tripa da porra. Bebedor de leite humano. Corno. Calma, calma. Não pode. Não pode. Ah, pra puta que te pariu, velho. Você nem lembra que dia que é a porra do campeonato. Pra se foder. Mamar uma tripa bem grande desse tamanho, assim, ó. Ó. A sentar no cabo de vassoura pra sair na boca, arrombado. Foi, 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 foi. Votação no chat aí. Vamos ver quem ganhou o segundo round, hein? Lembrando que se o velho ganhar, acabou a competição. Eu não quero induzir o chat a votar no Lorival de Loureira. Mas se ganhar o velho, acabou. Né? Acabou que é mais de três. Vamos ver. Vote agora aí. Eu nem vou falar em quem que eu votei, tá, Galvão? É. É, vai. Lorival ganhando, é isso, ó? Ô, Galvão, round de desempate. Vinte, vinte e cinco segundos o round de desempate. Então, se tiver... É, vinte e cinco. Que é pra o filé do filé pra guardar pra domingo. Que a competição é domingo, né, Galvão? Senão os caras vão... É isso. É o seguinte... É que tem que guardar, guardar. É isso aí. Se tiver o desempate... Eu acho que vai ter... Puta que pô, eu tô tomando um pau agora, hein, velho? Ó, tá acabando a votação. Se tiver o desempate, os competidores, é um nível muito alto de xingamento. É isso que a gente precisa aqui. Muito bom, muito bom. É, vinte e cinco segundos. Aí, vamos ver. Muito legal. Voltação encerrada, setenta e seis por cento. O Lorival de Loureira ganhou. O Lorival. O Lorival ganhou o segundo. E o Lorival agora começa, então. Vinte e cinco segundos é com você, Galvão. Então, vamos lá. É agora. É a decisão. Chegamos no momento final. Vinte e cinco segundos, amigo. É o tempo que o Lorival vai ter a partir de agora. Ô, velho com Alzheimer, tomador de leite humano, eu sou o Lorival. Vou passar na sua cara, é o pau. Domingo é o pau, na sua cara, tá entendendo? Fica xingando os outros aí, ó. Já tô perdendo, não consigo xingar direito desse jeito, porra. Vai, 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 concentra. Vai. É o segundo. Perdi, perdi o terceiro. Vamos lá. Concentrei. Eu olho pra cara dele e começo a rir. Vai pro Deus. Então vai, então vai. Não, ainda tem... O Lorival começou bem. Começou bem, começou bem. Desconcentrei. Eu preciso fechar a tela, eu não posso olhar pra ele. E a partir de agora, tá com o velho. Tá com você, velho. Vamos lá. Atenção. A partir de agora, valendo? Então, acabou, ó. Acabou, Glauco. Vou ganhar esse aqui. Eu quero que você... O Lorival, pra... Calma, velho. Resumir os palavrões. Porque você vai pra puta que pariu. Você e todo mundo que enche meu salto. Que outra? Vai pegar o pau? Eu vou ver aqui domingo, eu vou mostrar onde vou enfiar o seu pau. Outra coisa. Começa com muita pressão. Oh! É só virar de costas. Ah, tá aqui, ó. Você, ó. Parou, parou. Parou, parou. Parou, parou. Votação no ar. Votação no ar. Vocês escolhem. O último round foi tecnicamente bem ruim. Então, vai ficar... Vai ficar pra torcida agora, hein? É. Vai jogar pra torcida. Ô, seu Silvio, eu quero que você me mostre também um monte que eu vou colocar, viu? É, deve ser magrinho, mas deve ser legal. Vou ver. Ó, velho. Você já operou a demorróida, seu Silvio? Continua, hein? Já? Então tá apertadinho, da hora. Tá equilibrada a votação aqui, hein? Tá equilibrada. Tá equilibrada. Lembrando que domingo, galera, é no canal do velho, hein? Qual que é o canal, velho? Fala pra galera aí. Velho, velho, sonático tricolor. No YouTube, velho, sonático tricolor. Né, galera? É isso aí, obrigado. Clica aí, se inscreve lá. Ô, velho, deixa eu te perguntar. Você bate comenta, velho? O quê? Tem um áudio aqui, peraí, ó. Ó, bota aí, bota aí. Vamos lá. Quem ganhou, Galvão? Com você, Galvão. Quem ganhou? E quem ganha, hein, amigo? É o velho, farmácio com tricolor! Cadê o seu fio, meu querido? Parabéns. O meu é, tá fazendo assim. Caralho! Caralho! Ei, caralho! Fala internet mesmo, essa porra, né? Caralho! Foi só uma amostrinha, seu Silvio. Eu vou passar a ponta da manjuba na sua orelha que você vai ver só. Que isso! Eu já dou o melhor pra lá pra domingo, hein? O domingo vai ser bom. Domingão, se vocês se divertiram aqui, vai lá no canal do véio. É um cara, mano, divertido, pureza, alegria, brincadeira com os amigos dele aí. Vai ser muito legal, hein? Domingão no canal aí, ó. Véio, fanático, tricolor. Foi o maior! Hoje que nunca aconteceu na internet, tem campeonato de esticamento. Viva que pareça! É isso! É isso! Tchau, tchau, tchau!